Olá, amigos, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que estão conosco no canal DRM, o canal dos livros apócrifos, dos livros proibidos. É com imenso prazer que mais um dia, está lancendo, uma quinta-feira, nós estamos aqui, gente, para levar uma palavra para você, uma palavra de amor, de fé, de esperança, e algo revelador para todos vocês. Antes de eu entrar aqui na palavra, hoje eu vou ler o Salmo 34, tá? Vocês que têm Bíblia aí, que quiserem ler o Salmo 34, eu vou ler o Salmo 34 para todos vocês. Mas eu queria agradecer a todas as pessoas, gente, que de coração, você, meu amigo, você que ontem, você que durante essa semana, durante esse mês, atendeu o meu pedido de se inscrever no canal DRM, prometeu dar uma força no canal, meu muito obrigado para todos vocês. Espero que vocês venham ficar vendo os nossos vídeos e rever, até vocês que estão com unha roxa. Meu muito obrigado porque todos vocês tiram um minutinho, dez minutinhos, quinze minutinhos para ver o que eu estou falando e ouvir. O meu muito obrigado a todos vocês, tá bom, gente? A nossa luta é grande, gente. A nossa luta é... A gente, além de ter que lutar contra o nosso inimigo, o inimigo da alma, de todas as pessoas, né? Todos vocês que estão aí, você tem um inimigo. Mesmo você não fazer nada, ele é teu inimigo. Ele vai tentar te derrubar de todas as maneiras. Você pode ter certeza disso. Aí está dizendo o seguinte aqui, no Salmo 34, ele é todo maravilhoso, né? Ele está falando assim, ó, proclame que arro é bom. Na Bíblia do João Ferreira de Almeida está Deus, proclame que Deus é bom. Antes eu tenho que explicar, que eu sempre explico, a palavra, o nome teu, gente. Ele é um título, ele não é um nome. Então Deus pode ser qualquer coisa. O Deus soberano do povo hebreu, a quem o povo hebreu conheceu, a quem Abraão conheceu, o da terra de Ur, se chama Yahua. Esse Deus, chamado Yahua, é o Deus soberano que Abraão proclamou e todo o povo de Israel, o povo que caminhou pelo deserto, clamou. O todo poderoso que tirou o povo lá do Egito, fez aquele milagre maravilhoso que todo mundo viu, todo mundo conheceu, que foi o milagre do Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abriu e o povo passou pelo meio do mar com os pés enxuto. Esse, esse Deus, todo poderoso, o nome dele é Yaho. E o nome do filho dele se chama Yahushua. Mas, Nilson, não é a mesma coisa? Não importa. Eu estou reclamando Deus e a Jesus e está tudo certo. Não, gente. Não está certo. Jesus nunca foi Yahushua. Uma coisa que você tem que ficar na cabeça e que eu tenho que passar para vocês, se você estudou isso na língua portuguesa, o nome é um substantivo próprio. Ele é aqui, ele é em todo lugar. Ah, mas foi facilitado, Denilson. Foi traduzido para facilitar para nós ouvirmos. Não tem nada a ver, gente. Senão a gente não ia falar o Trump, não ia falar sobre Mikhail Gorbachev, não iríamos falar sobre Elton John, não iríamos falar sobre Arnold Schwarzenegger. A gente não iria falar esses nomes. Ele teria que traduzir, Michael Jackson, ele teria que traduzir ele para poder a gente entender. Não. Isso aí foi para enganar as pessoas. Ah, Denilson, quem fez isso? Bom, aí a gente vai ter que entrar num assunto muito delicado. Então, para início de conversa, o nome de Jesus não é o nome do Filho do Salvador. Não é. O nome do Salvador é Iarru. Iarrua, como está aqui, vou ler para você aqui. Essa Bíblia, ela não é a Bíblia comum. Vou botar aqui para você ver. Ela é a Bíblia 2 e Arrudinho, dos judeus. Do JC. JF, judeu da ONU, os judeus. Bom, vamos ler aqui a passagem para você. O Davi, que também o nome não é Davi. Eles traduziram tudo. É Daúde o nome dele. E ele disse, olha só, este pobre, Davi estava falando, este pobre, clamou a Iarru, perdão, este pobre, clamou a Iarru e ele o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Olha que salmo maravilhoso. O anjo de Iarru acampa-se. Eu vou ler Deus, mas você sabe que é Iarru, tá bom? Clamou, clamou, este pobre clamou e Deus ouviu e o salvou de toda a sua angústia. O anjo de Deus acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei a Deus. Vós e o seu santo, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas aqueles que buscam a Deus, bem nenhum lhe falta. Filhos, vinte e escutai-me e vos ensinarei o temor de Deus. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Preserve-se a tua língua do mal, os teus lábios de falarem falsamente. Evite o mal, pratique o bem, procure a paz e siga. Os olhos de Deus estão sobre os justos e os seus ouvidos atentam o seu clamor. A face de Deus está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e Arra os ouve e os livra, e Deus os ouve e os livra de toda a sua angústia. Deus está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de toda a gente. Que texto lindo, não é? Salmo 34. Salmo 34. O versículo do Salmo é o versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Então, essa é a palavra que eu tenho para falar para você. Três coisas que a gente tem que ter no coração. Mas uma é mais importante, tá? O temor a Deus. Temor mesmo, gente. O que é temor? Respeito. Respeitar as coisas dEle. Andar nos caminhos que Deus prometeu para você. Se você andasse direitinho, Ele iria te abençoar. Então, você tem que buscar ao Pai. Tem que ter temor a Ele. Tem que andar no caminho dEle. Então, você, meu amigo, que é trabalhador, você que... Eu sempre falo dos pessoal que está com o mototáxi ali na frente do shopping de trabalho. Pessoal batalhador, pessoal do Uber, pessoal que, sabe, rala de dia e de noite. Pessoal da limpeza, pessoal que trabalha com obra. As pessoas todas. Tem gente que fala assim, poxa, Denilson, fala lá no seu canal, manda um abraço para mim. Agora vou mandar um abraço para o Marcelo, meu amigo espírita. E todas as pessoas, independente de religião, gente, independente daquilo que você crê. É lógico que isso aí foi colocado na sua cabeça, mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se a gente estamos vivendo os períodos apocalípticos, estamos vivendo os dias do apocalipse, e a gente vem sempre aqui falando para vocês, você não precisa de religião, você não precisa estar dentro de um templo para ser salvo, você não precisa de líderes espirituais, você não precisa da figura do pastor, você não precisa do pastor, ou do reverendo, ou do youtuber. Não, você precisa confiar naquele que está lá em cima, e que os olhos deles estão aqui na terra, que passeia pela terra, que está dentro de tudo o que está acontecendo agora na sua vida. Se você está triste, se você está abatido, se você está desesperado, se você está endividado, se você é injustiçado, se as pessoas estão falando falsamente contra você, não importa. Os olhos daquele lá estão atentos, estão olhando para você. É, estão olhando para você. Então, eu sugiro que você faça uma oração, aquele que te criou, aquele que vai conduzir a sua vida. Esse canal aqui é um canal do DRM, o canal dos livros apócrifos. Nós estamos levando essa palavra todos os dias para você, Salmo 34. Leia ele, leia ele com calma, e você vai entender o quanto o Criador é bom com todos nós, tá? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. O nome do Criador é Iarro. O nome do Criador... É que a gente tem um H aqui, ó. Iarro. Tem um H. Iarro. Mas a gente chama carinhosamente de Iarro. Com todo respeito, porque o nome do pai não pode ser chamado em vão. E o nome do filho se chama Iarrocho, ó. Iarrocho, tá vendo? Ou Iarrocho, ó. Iarrocho. Por que Iarrocho? Porque Iarro é a minha salvação. Forte abraço a todos vocês. Continue, gente. Continue vendo os nossos vídeos. Dê o seu like lá. Deixe o seu like. E compartilhe nossos vídeos. Daqui a pouquinho, a partir das nove, dez horas da manhã, nós teremos uma live no canal JC Jardim do Conhecimento. Uma palavra muito maneira, muito legal. Uma palavra que vai abençoar a sua vida. E hoje, a partir das dezessete horas, nós teremos a partir, né? Entre dezessete e dezenove horas, nós teremos a nossa live, que nós fazemos todos os dias, de assim, de anão. Quando assim eu posso fazer com todos vocês. Tá bom, gente? E ao longo desse dia, iremos editar alguns vídeos e falar para todos vocês. Um forte abraço. E que Iarro, todo poderoso, em nome de Iarrocho, possa ouvir o seu clamor. Bom dia, pessoal.